Covid-19 Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite no seu casamento Com letras douradas num papel bonito Jorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha o rabiscado do verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite no seu casamento Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Jorei de emoção quando acabei de ler E num cantinho rabiscado do verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Ela ligou terminado tudo entre eu e ela Diz que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender encarado na voa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo E disse em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai estar na minha agenda Na vagina já Que amigo que é rapaz Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Vive em mim Vive em mim Vive em mim Obrigado.